Eu agradeço o convite, de certa forma é um momento legal porque me obrigou de ontem para hoje a repensar em todo o histórico, porque a gente vai vendo o dia a dia e aos poucos a gente vai perdendo os detalhes, digamos, históricos, porque tanta água já passou por baixo dessa ponte desde março, quando tudo começou, que é interessante poder fazer uma retrospectiva e poder apresentar também. Eu vou ver se consigo, então, transmitir aqui a minha tela e aí eu começo a falar. Eu não pretendo falar há muito tempo, não. Eu vou tentar falar no máximo em meia hora o que eu tenho para apresentar. Primeiro vocês vão me dizer se estão vendo a minha tela, quer dizer, a minha apresentação. Estamos, sim. Ah, está ótimo. Então, está. Eu queria agradecer, então, a presença de todos e eu vou fazer, na verdade, um pequeno recorte para poder explicar algumas coisas antes de cair exatamente dentro de como foi que a gente preparou a nossa... de como foi feita essa preparação para aquilo que até há pouco tempo era, o grande problema era como fazer um retorno gradual, seguro para as aulas práticas, né? E, de repente, em menos de duas semanas, tudo mudou completamente e a gente já está trabalhando agora numa outra perspectiva. De qualquer maneira, eu vou mostrar, eu vou fazer alguns apontamentos aqui que aparentemente não tem a ver com a questão em si, mas vai ajudar a entender, porque, na verdade, tem tudo a ver, assim, alguns detalhes do funcionamento das aulas, das estruturas como elas são, porque, exatamente como um dos primeiros e-mails que esse GT do pós-pandemia mandou para as unidades, né? Quando a gente teve que preencher, começar a preencher aquela planilha, que, no nosso caso, teve muitas indas e vindas, porque a gente demorou a pegar o entendimento, né? Eram muitos detalhes e tal, mas um dos primeiros e-mails trocados dava conta de que era muito importante que a gente pudesse desenhar as nossas características, as nossas demandas, porque, evidentemente, uma orientação central, ela não vai servir para todo mundo da mesma forma sempre. Então, por essa razão, justamente para poder mostrar a nossa... algumas diferenças, talvez, né? Do ponto de vista físico, estrutural, de pessoal, de cursos e tal, eu vou fazer pequenos recortes, pequenas passagens em outros pontos para poder dar uma clareada em relação ao cenário da nossa unidade e poder chegar, finalmente, e mostrar como é que a gente fez essa preparação. Então, de estruturas físicas, nós temos três prédios, três prédios, sendo que, assim, o nosso prédio principal, né? É o Prédio 1, que é um prédio tombado, Instituto Patrimônio Histórico do Rio, o Rio Patrimônio Histórico, não me lembro exatamente, que é o Prédio 1, a gente chama de Prédio 1. E é um prédio tombado, e atrás dele tem um prédio anexo, que a gente chama de Prédio Anexo, ou Pavilhão das Aulas. E essa estrutura toda, desses dois prédios, compreendem 19 espaços, incluindo salas de aula e espaços de eventos. Uma das grandes mudanças que a gente precisou fazer, tendo em vista que a gente reduziu o número de salas por conta da questão da ventilação, pelo tamanho das salas, e especialmente pelas características das aulas, né? A gente teve que diminuir muito o número de salas. Então, algumas das aulas nos espaços de eventos, que eram de concertos e outros espaços que praticamente não estavam sendo utilizados, a gente entendeu que era importante utilizar como espaço de aula, né? São todos fechados, são dentro dos prédios, mas acabou sendo uma alternativa para tentar diminuir o nosso problema de espaço. Então, a gente tem, além desses novos espaços, né? Inclusive, essas novas salas, digamos assim, alguns setores funcionando. O registro autoral, a Biblioteca Alberta no Pomoceno, que ocupa todo o primeiro andar do prédio anexo de aulas, mais uma boa parte do térreo, mais uma boa parte do primeiro andar, a sessão artística, a administração, além de duas salas cedidas para a EBA. A gente tem ainda o prédio 2, que não é da UFRJ, é da Superpesa. É um prédio que foi cedido à Escola de Música como alternativa, porque, na realidade, nos últimos anos, a Escola de Música cresceu muito. E ela não se comportava mais, ela já não cabia mais dentro de si. Então, há um acordo entre essa empresa Superpesa e a UFRJ. Essa empresa utiliza um bom pedaço da Ilha do Fundão. É interessante essa empresa. Então, houve esse acordo que nos permitiu a usar, nos últimos 10 anos, ou talvez um pouco mais, eu não peguei o início dessa história, esse prédio inteiro que tem três andares. E nesse prédio tem 17 salas de aula. Ainda tem alguns setores, como a Secretaria de Extensão, a administração desse próprio prédio, que, de fato, é um outro prédio, esse é relativamente próximo do prédio principal, do prédio 1, mas é um outro prédio, precisa de toda uma atenção especial com relação à administração. Temos também arquivos, sendo uma sala muito grande de arquivos, e ainda todo o terceiro andar desse prédio está ocupado por os nossos arquivos. Esse prédio tem alguns problemas bastante sérios, que estão sendo demandados já desde antes da pandemia. Houve já uma solicitação que está correndo em acordo, às vezes em juízo, com a empresa, para que possam ser feitas as melhorias estruturais do prédio, porque a gente está numa situação bastante complicada com relação à infiltração. Enfim, o terceiro andar está quase impraticável, a gente protege da melhor maneira possível. O arquivo, todo o espaço do arquivo está salvo, mas é uma situação bastante peculiar, porque não é o que deveria ser. De qualquer maneira, ocupa todo o terceiro andar. Ainda temos um laboratório de etnomusicologia, que é mais uma sala, que não é utilizada como sala, porque é um acervo também muito importante, em alguns aspectos muito raro. A sala de administração do prédio já tinha colocado, agora que me dei conta, eu dobrei aqui. E o prédio 3, que é o edifício de Ventura, onde eu estou aqui, que ocupa o 21º andar da torre que eu estou, a Torre Leste, como a gente diz aqui, ainda vem da Chile. Eu estou sozinho no andar agora, por isso é que eu tirei a máscara, coisa de meia hora. Meus colegas já foram todos embora, e eu fiquei aqui para poder fazer essa palestra. Aqui nós temos 18 salas de aula, ainda nós temos os setores, o almoxarifado, patrimônio. Tem uma sala do almoxarifado também no prédio 2, aquele que eu falei agora. A gente tem que dividir, porque não tem espaço, isso é um problema que eu acho que atinge boa parte da UFRJ, a gente não tem espaço do almoxarifado, então a gente tem que improvisar o estoque dos materiais de insumo e tudo mais de maneira segura e com segurança. Então, aqui nós também temos um almoxarifado. O patrimônio financeiro utiliza uma mesma sala, temos uma secretaria de graduação, são 27 cursos de graduação. Temos no mesmo espaço também duas secretarias das pós-graduações, que é o programa de pós-graduação em música, o acadêmico e o pró-música, que é o profissional. Nós temos a sala dos professores, a sessão de pessoal, gerência administrativa, temos uma sala aqui cedida ao Museu Nacional, porque quando houve aquele triste incidente do incêndio, foi preciso que a reitoria se organizasse, se mobilizasse, a gente cedeu também um espaço para o museu, eles estão aqui, e o gabinete da direção, que é onde eu estou. Essa é a vista frontal do nosso principal prédio. Ele fica à rua do Passeio, numa esquina, já no coração artístico do Rio de Janeiro, na Lapa praticamente, está próxima ao Teatro Municipal, às salas de Mereles. Enfim, é uma área muito interessante que faz parte do corredor cultural turístico da cidade. Essa é uma outra foto do prédio principal. Ele tem quatro andares. Nesse momento, em função de uma obra que finalmente foi concluída no início e meados de fevereiro desse ano, a gente conseguiu, quer dizer, o ETU, a reitoria, conseguiu dar seguimento a um projeto que estava levando anos para ser concluído, que era a revisão de toda a parte elétrica e estrutural desse prédio, que é muito valioso, inclusive pelo acervo que ele detém, como a biblioteca, por exemplo. Mas, em função disso, como o orçamento não foi suficiente para fazer todo o prédio, nós temos o terceiro e quarto andares sem energia elétrica alguma nesse momento. Então, funcionam o térreo, as salas do térreo e o primeiro andar, onde se encontra o acesso ao Salão Leopoldo Miguez, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o foyer. Então, o terceiro e o quarto andares também estão servindo nesse momento como salas de aula, porque não dá para dispensar espaço, são espaços muito bons, mas têm que ser utilizados naquele momento do dia em que a gente tem iluminação natural, porque não tem como colocar luz e a gente não pode se arriscar a dar um jeitinho. Então, esse é o Salão Leopoldo Miguez, é uma vista provavelmente de um ensaio de ópera, a gente vê um cenário lá no fundo, aqui também de uma outra ópera, para quem não conhece, é um salão realmente muito bonito, é um salão de espetáculos, concertos, óperas. Aqui é o mesmo salão, agora a gente vê um pouco maior a amplitude do espaço dele, com o público, isso é uma apresentação de um final de semestre dos cursos de musicalização. Então, nós temos crianças no palco e as famílias e tudo mais. esse salão comporta mais de 400 pessoas. Isso aqui é o foyer do salão, quer dizer, é o que dá acesso, está no primeiro andar, na parte que ainda tem luz, e é um salão também muito bonito, mas não era salão de aula, algumas vezes haviam alguns eventos, mas, em geral, era pouco utilizado e agora passou a ser uma sala de aula, porque a gente precisa de espaço. aqui nós temos a entrada, o hall de entrada do prédio 1, que era comum uma vez por semana ter roda de choro, enfim, são alunos da graduação, da extensão também, tocando junto com professores aqui, e as portas ficam evidentemente abertas em tempos normais, o público entra no prédio para assistir. Atualmente, isso não pode ser feito, porque a gente está com duas portas fechadas, a gente tem que controlar muito a entrada, o acesso, e a gente não pode aglomerar, mas isso era, em tempos normais, o próprio hall de entrada era um espaço de apresentações artísticas. Essa é a sala da congregação, e essa foto é uma foto de um dos projetos de extensão da Escola de Música, que é o Coral Infantil da UFRJ. A gente pode ver um pouco melhor aqui essa sala da congregação. Essencialmente, era uma sala para reuniões, para eventos, congressos e tudo mais, e se transformou em uma sala de aula como qualquer outra, embora tenha o problema da questão da iluminação, porque agora não é energia elétrica correndo aí. Acima dessa sala, nós temos o Salão Henrique Oswald, que é uma sala também tão grande quanto a que eu mostrei agora. Também tem um palco, não é uma foto que mostre muito espaço, mas ela tem uma área útil de utilização de pouco mais de 100 metros. Enfim, essas são alunas de graduação. Aqui, uma aula de contrabaixo de um curso, de outro curso de extensão, o Minibase, que é conduzido pela professora que está aqui na foto, a professora Valéria Guimarães. E essa é uma sala típica da Escola de Música. Essa sala é até grande, aquela pessoa que nós vemos ali, ela, na verdade, já está fora da sala. Mas a sala é isso aqui, é um espaço pequeno, e, essencialmente, o que há de comum é que a gente tem um professor e um aluno na sala. Isso é bastante comum, professor e aluno. Esse aqui é um exemplo também de espaço, é a própria sala da congregação ainda. Todos esses espaços que eu mostrei são do prédio 1. E aqui eu fiz questão de mostrar essa foto, porque nós temos aqui, lá em cima, no palco, instrumentos de percussão, alguns instrumentos de sopro, e embaixo, todos os instrumentistas de sopro. E vocês vão ver, assim, que, devido à situação, isso é um grande problema para a gente. Quer dizer, a natureza da ação, né, acadêmica ou de artística, de apresentação, ela traz riscos mais complicados pela emissão de aerossóis, né? Para falar um pouco da nossa comunidade acadêmica, a gente tem, e também do público externo, nós temos 250 servidores entre técnicos, docentes e terceirizados. Esse número varia um pouco, dependendo do número de professores substitutos, e também varia em função dos contratos das empresas terceirizadas de manutenção e de segurança, que tem sido revistos cada vez para menos, mas ainda se mantém mais ou menos em torno disso, 250 servidores para um total de mais ou menos, com alguma oscilação, de 1.200 alunos, entre graduação, extensão e pós-graduação. E, apesar de, à primeira vista, ser uma relação bastante estranha, quando a gente pensa no número de alunos e número de servidores, isso se deve ao fato de que boa parte dos servidores técnicos, quase 50% dos servidores técnicos, na verdade, são servidores que dão apoio em aulas, como músicos da orquestra que atuam do lado dos alunos que fazem instrumentos de orquestra, ou mesmo acompanhando ao piano ou ao cravo as aulas de instrumento, de canto, de regência e tudo mais. Então, esses 250 servidores, na verdade, ao todo, mas são aproximadamente 120 alguma coisa servidores técnicos, que metade, 50%, está diretamente conectada com as atividades acadêmicas e de extensão e também de pesquisa, mas não são administrativos. E, fora isso, então, nós temos muito, assim, uma confluência muito grande do público externo, porque a escola de música em tempos normais é o espaço no estado do Rio de Janeiro que mais eventos realiza artísticos, especialmente música e outros tantos eventos como congresso e tudo mais. Então, assim, há uma quantidade imensa de circulação de pessoas, especialmente nesse prédio. Nós somos 27 cursos de graduação, sendo 26 de bacharelado e um de licenciatura. Temos duas pós-graduações, o PROMUS, que é o acadêmico, que é o mestrado acadêmico, perdão, o PROMUS é o profissional, o mestrado profissional e o PPGM, que é o mestrado e o doutorado acadêmico. E muitos cursos de extensão, muitos. Mesmo em tempos de pandemia, a gente manteve um bom percentual desses cursos de extensão se manteve em atividade, como, por exemplo, o nosso curso de extensão, que é semelhante um pouco ao CLAC da Letras, onde a gente tem um trabalho de formação mesmo, de música, voltada para a comunidade, e que já tem mais de 80 anos de existência, foi modificado muitas vezes, mas é que é, assim, embora a extensão não seja para nutrir os cursos de graduação, isso acaba acontecendo naturalmente. Então, como a gente tem a experiência do curso de extensão que é muito forte, a gente tem uma graduação que é muito forte também, por consequência, pós-graduação. Além disso, como eventos, nós temos concertos, óperas, recitais, congressos, oficinas, e próprias sonoridades da própria universidade. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público interno e externo. Fátima, está dando para eu me ouvir bem? Porque eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo bem, é interessantíssimo também. Ah, que bom, que bom. É uma oportunidade também de mostrar a nossa unidade para os colegas. A UFRJ conheceu a UFRJ, né? É isso aí, exatamente. E, além dessa estrutura toda acadêmica, de extensão e tudo mais, nós temos alguns setores que são de utilidade pública mesmo, como, por exemplo, o registro autoral em música. Por lei, pela Constituição brasileira, o local no Brasil onde se faz o registro autoral em música é a Escola de Música da UFRJ. Portanto, nós temos, há décadas, um setor chamado de setor de registro autoral em música e que é muito ligado aos nossos arquivos, porque são os arquivos do registro autoral. Isso é de uma importância documental muito grande. E esses documentos se encontram no prédio, no outro prédio que eu falei, no prédio 2, da Superpesa, porque, com alguma frequência, a gente tem demanda do público externo pedindo documentação que comprove a autoria de uma música assim ou assado. Quer dizer, acaba sendo um trabalho quase que de um, como é que eu posso dizer, de um cartório, porque a gente autentica e documenta a autoria de uma obra, de uma obra musical, no caso, mas de uma obra. Além disso, as várias atividades de extensão que acabam sendo um serviço de utilidade pública é entendido dessa forma. E a nossa biblioteca, Alberto Nipomuceno, que está no prédio 1, que é, com certeza, em qualquer universidade brasileira, o acervo mais importante, documentalmente falando, em termos de quantidade de volumes, em termos de obras raras. Basta dizer que a gente tem aqui quase todos os originais dos hinos da independência, hinos do Brasil e tudo mais. Estão na nossa biblioteca. Agora, para falar um pouquinho, para poder entender, eu vou tentar afunilar agora para poder explicar como é que foi essa questão da preparação. Eu vou falar um pouco sobre a característica básica de algumas aulas. Apesar de haver disciplinas em turmas de até 35 alunos, boa parte das aulas envolve um professor para um aluno, ou ainda, um professor para um pequeno grupo. Muitas vezes, um músico técnico está envolvido nas aulas e há situações em que vários músicos técnicos estão atuando juntamente com professores e vários alunos em uma única aula. Por exemplo, a prática de orquestra, a UFR Jazz, que é uma outra orquestra que nós temos, a Orquestra de Sopros, que soca instrumentos de sopro e também percussão, e a Orquestra Sinfônica da UFRJ, que é o maior corpo orquestral da nossa universidade e, na verdade, é da universidade, é sediada na Escola de Música, mas é da universidade. São todos os servidores técnicos concursados, enfim, e ainda grupos de música de câmara e canto coral. Algumas coisas foram necessárias mexer nesse montante todo, porque, quando começou a pandemia, até mesmo por demanda da própria reitoria, a Escola de Música não parou em vários aspectos, como vocês vão ver daqui a pouco pelo histórico, mas, assim, por demanda, inclusive, da reitoria, as orquestras continuaram atuando, como eram servidores técnicos, em casos muito específicos e de maneira muito regrada, muito aos poucos, a gente começou com algumas atividades de ensaio e de gravações, especialmente, com um número muito reduzido e com cuidados, assim, que foram tomados ao longo desse ano e meio, que já deram para a gente uma experiência que a gente nem imaginava que ia precisar em 2019, Então, muita coisa já mudou, como, por exemplo, as aulas de canto coral, elas precisam agora ser feitas de máscara, as aulas de canto, exatamente, não, não, isso é um problema que eu vou falar mais adiante, mas a aula de canto coral, ela já é prevista para ser agora com máscara e com alguns outros, digamos, algumas outras necessidades, assim, para o cuidado, para o aumento da segurança. Por semestre, são criados em torno de mil turmas para atender apenas as aulas da graduação. Então, o que eu posso dizer é que, antes da pandemia, a escola de música já não cabia em si mesmo, nesses três prédios, já não cabia, assim, era uma verdadeira, era uma loucura poder prever a quantidade de disciplinas e ações e apresentações e tudo mais. Então, antigamente, já era difícil conseguir fechar aquele assunto da previsão de turma, por exemplo. Hoje, então, é uma coisa que, graças ao convívio muito saudável, a muita conversa, a gente está achando soluções. Mas, mil turmas dentro de uma situação realmente é muito grande, porque, uma turma significa, independentemente do número de alunos e professores, uma sala está sendo ocupada para uma turma. Então, por aí a gente já viu a complicação disso. Há dois casos que merecem muita atenção, porque a ação tem como característica a emissão de aerossóis. Aulas e grupos de instrumentos de sopro. Quer dizer, qualquer aula de sopro individual com o professor, o professor, o aluno e um técnico trabalhando junto tem emissão. Então, isso gera uma situação que faz com que num local em que a gente tenha, por exemplo, uma aula de violão, não pode haver, dependendo daquela sala, uma aula de canto, porque o cantor, o cantor e o professor não podem usar máscara, porque isso interfere diretamente na técnica e na emissão do som. Então, isso faz com que a gente tenha que, foi preciso transformar aquelas salas, aqueles espaços maiores, nos espaços dedicados aos departamentos, onde a gente consegue fazer um distanciamento realmente bastante grande, bastante seguro, com uma ventilação bastante boa. Então, essa é uma das vantagens da escola de música nesse sentido. Nós tivemos para onde correr, embora isso não solucione tudo, mas era um cenário bastante positivo quando a gente falava em volta gradual às aulas práticas. Tudo está funcionando muito bem até aí. Mas, de qualquer maneira, são dois casos que merecem muita atenção da nossa parte, porque oferecem mais riscos. Então, para fazer agora um histórico e fazer um panorama de como é que se deu isso tudo, na verdade, eu me lembro que quando eu estava de férias em janeiro de 2020, eu já viajei preocupado, foi a última vez que eu fui à minha casa, no Paraná, a casa dos meus pais, e eu já fui preocupado porque eu sabia que a pandemia ia chegar. Quem estava acompanhando as notícias sabia disso, tanto que quando eu cheguei de viagem, já no início de fevereiro, eu já solicitei a compra de álcool em gel, porque isso ia ser necessário, estava na cara que isso ia ser necessário. E eu me lembro muito bem que no dia 13, 13 de março, na sexta-feira anterior àquela segunda-feira fatídica em que a UFRJ parou, eu cheguei a entrar em contato com a professora Cristina, a nossa decana, dizendo a ela que eu estava muito preocupado, que a gente sabia que em qualquer momento a coisa ia parar, mas eu estava pedindo a ela apoio, porque eu estava chegando à conclusão que independentemente dos caminhos que a universidade ia tomar, que era preciso parar. Então, eu ia assumir o risco administrativamente e ia decretar oficialmente que nós íamos parar por um período X de dias até que a gente pudesse ver o cenário. Então, eu convoquei uma congregação extraordinária às duas horas do dia 13 de março, que foi uma sexta-feira, e durante a reunião a gente recebeu a notícia, então, que na segunda-feira seguinte ia parar e eu respirei entre aspas aliviado porque não precisou ser uma coisa unilateral, digamos assim, porque era claro que aquilo ia acontecer, mas eu estava muito preocupado com essas situações específicas de algumas salas, aulas e alunos, porque nós temos salas realmente muito pequenas, sem ventilação nenhuma, eu sei que isso não é um problema só da escola de música, mas com a emissão de aerossóis isso era uma coisa assim, tremendamente complicada, primeiro pelo risco e segundo pela responsabilidade daquilo, né? Bom, então, isso aconteceu logo no início, aí veio a questão da pandemia e algumas semanas depois a gente criou o nosso grupo interno aqui para entender o que estava sendo feito no mundo, porque o Brasil, na verdade, ele estava recebendo a pandemia, mas meses antes já tinha estado na Europa, já tinha estado na China e em outros lugares e ao mesmo tempo que a UFRJ parou, pararam também as casas de espetáculos e como vocês viram, nós também somos uma casa de espetáculos e a gente começou a pesquisar o que é que na Europa estava sendo feito em termos de protocolos, as universidades estavam paradas, as casas estavam paradas e tal, mas estava se estudando muito sobre isso, né? Então, era um momento, assim, de tentar entender o que era o problema e como é que a gente podia lidar com isso. Então, no comecinho de julho, como a gente estava falando em aulas remotas, em julho, havia, assim, um certo temor em se falar em ensino à distância, claro, porque, na verdade, nunca foi ensino à distância, ou educação à distância, a gente estava lidando com uma situação extraordinária e era preciso achar uma solução para o problema. Então, como a gente não tinha conhecimento nenhum sobre isso, e boa parte da UFJ certamente não tinha, eu organizei, via conferência, via remota, três palestras com três especialistas em EAD da música, especificamente da música, que entendiam nossos problemas, né? E com isso, a gente começou a tatear um pouco mais para tentar entender como é que poderia lidar com situações como, por exemplo, o tradicional que acontece até agora, delay da comunicação, porque o músico precisa da coisa automática, né? Se o som está sendo gerado, eu preciso ouvir, e o som que eu gero, o outro precisa ouvir. E essa questão da via remota não permite isso. O delay que existe é bastante complicado nesse sentido. Então, a gente foi tentando achar alguns caminhos, criamos também internamente uma comissão para pesquisar sobre as plataformas que estavam disponíveis. Então, assim, uma meia dúzia, um pouco mais de plataformas para músicos a gente começou a experimentar e isso tudo para poder montar uma, digamos assim, um caminho que a gente pudesse orientar os nossos professores a utilizar, porque a gente precisava era seguir num caminho único. Se cada um procurasse por si, não ia dar muito certo, né? A gente tentou somar as informações. Então, com isso, a gente foi desenvolvendo, testando algumas plataformas, né? Para a transmissão de aulas de música. Também tivemos aqui no Ventura, ainda nessa época, eu pedi, eu conversei com a professora Denise e nós temos, assim, um alunado que é, boa parte, é bastante carente mesmo, em termos de condições, né? Então, a gente já estava lidando com a situação do aluno, como é que ia ver a aula, se nem celular tinha, ou se tinha celular, não tinha internet e tal. Então, nós montamos aqui no Ventura uma sala bastante grande com computadores bastante afastados, numerados, e criamos uma agenda, divulgamos isso pelo Siga para disponibilizar computadores aqui no Ventura, porque o Ventura estava muito bem aparelhado, né? Assim, o Ventura, ele contrasta tremendamente com os outros dois prédios da escola de música. Então, como já estava tudo devidamente encaminhado aqui no Ventura, havia uma assessoria feita pelo Silvio Libanês de São Paulo, a administração do prédio logo de cara contratou o Silvio Libanês, a gente recebeu informações que depois eu repassei também para a administração da escola de música, que, enfim, a gente conseguiu montar essa estrutura dos computadores para poder oferecer aos alunos. Um pouco depois, já no mês seguinte, também pedindo autorização à reitoria, eu me lembro da conversa, inclusive, no Conselho de Decanos e Diretores, eu conversei com a professora Denise e expliquei, olha, a gente precisa emprestar os instrumentos para os alunos, porque não é só um problema de não conseguir fazer aula remota, eles têm que tocar, eles têm que cantar, e em casa eles não conseguem fazer isso, eles não têm instrumento, então a escola é sempre foi um local onde os alunos podiam vir, agendar, estando livre, entrar numa sala e estudar, e isso é assim, é tão primordial que sem isso, em alguns casos, o aluno nem segue o curso, então não podia parar com esse fluxo, porque já estava para começar o PLE, a gente estava discutindo o PLE, mas era preciso criar essa estrutura, né? Então a gente começou, e nunca mais paramos, até agora, o empréstimo de salas para ensaios, estudos e aulas remotas, então nós tivemos casos de alunos que vinham com o seu celular para cá, nos prédios, em que era possível, nas salas em que era possível, e faziam suas aulas de dentro da escola de música. A partir de agosto, aconteceu uma coisa, porque são aquelas demandas que vão aparecendo quando o problema aparece, assim, a solução é sempre uma série de pequenas decisões, pequenas soluções que vão apontando para outros caminhos, né? Naquelas três palestras que os professores especialistas em ensino à distância deram para a gente, em julho, eu ouvi falar pela primeira vez de uma plataforma chamada Zagora, que havia sido desenvolvida por uma universidade em Buenos Aires, em Quilmes, e eu, em agosto, contatei o professor e a gente começou a desenhar um projeto, então, que permitisse esse intercâmbio, né? Isso avançou, com isso a gente conseguiu, até mesmo antes da assinatura do acordo internacional, a própria universidade disponibilizou para a gente, a gente não pôde pegar isso ainda, porque a reitoria e a TIC entenderam que era preciso formalizar, né? Primeiro, esse acordo, mas essa universidade de Quilmes, que é especialista em música e tecnologia, desenvolveu uma plataforma que permite a comunicação simultânea, como se as pessoas estivessem na mesma sala, então, eles desenvolvem coisas do tipo shows de rock em que cada integrante da banda está num canto do país ou da América Latina, e nesse momento em que a gente precisava melhorar a nossa capacidade de comunicação e qualidade na comunicação para as aulas remotas de instrumento, porque isso é fatal para a qualidade da aula, a gente viu isso como uma grande solução, então, nesse momento, tudo que concerna o FRJ já foi devidamente despachado, todas as assinaturas possíveis, o acordo está em Buenos Aires com o reitor e a gente espera a qualquer momento que eles digam que está tudo certo, porque aí a gente vai colocar na UFRJ o primeiro servidor provavelmente da região sudeste dessa plataforma, e quando você tem um servidor muito próximo de você, você tem uma velocidade ainda maior na comunicação, né? Bom, já que a coisa estava seguindo esse caminho, surgiu a questão do THE, porque foi muito engraçado, que, engraçado é uma maneira de dizer, não é engraçado, mas, quando em 16 de março a reitoria decretou a parada total, houve uma previsão de uma semana ou duas semanas para reavaliar o caso, né? E o ano estava acabando, enfim, a gente não via a solução, às vezes descia, às vezes subia muito o pico do COVID, e a gente tinha que realizar o THE, assim, a gente não pode abrir mão de realizar o THE, só que não era possível realizar de forma presencial, né? Então, a gente partiu para realizar um THE de forma remota, e isso funcionou muito bem, porque a gente teve, mais uma vez, a interlocução fantástica de várias instâncias da universidade, eu esqueci de falar, por exemplo, que para a Quilmes andar bastante bem essa questão do acordo, houve um, digamos, um entrosamento, um apoio fundamental da Escola de Música com a Decania, e certamente presenciei isso, a Decania, com todas as suas unidades, mas também o professor Amaury, como diretor das Relações Internacionais, fez o possível, contatou diretamente as pessoas que ele conhecia, foi atrás, então isso deu para a gente muita força, e a gente resolveu, não, vamos fazer o nosso THE também, nem tem que ser remoto, e fomos conversar com a TIC e começamos a pesquisar de que formas, consultando a legislação, fazendo consultas à procuradoria para ver o que a gente podia fazer para que a gente não perdesse o ingresso de novos alunos em 2021, e as outras unidades que faziam o THE acharam que não deveriam fazer, aderiram para o SISU, e a gente manteve, então fizemos o nosso primeiro THE, que foi realmente, algumas coisas não deram tão certo, mas deu muito mais certo do que errado, tanto que essa semana a gente já está falando, já, na verdade, algumas semanas, mas assim, na congregação de hoje, a gente já deu os encaminhamentos para fechar o edital do nosso próximo THE, que vai ser remoto, porque a gente não quer arriscar, com essa coisa do retorno, sendo agora, ou sendo em abril, março, não importa, a gente tem que ter uma estrutura que funcione, se funcionou remotamente, o que a gente decidiu é que a gente vai aprimorar o que a gente aprendeu com aquilo, e vai ser remoto de novo, porque, entre outras grandes vantagens do acesso a alunos do Brasil inteiro, o custo é zero, um THE, especialmente no caso da escola de música, que tem 27 cursos, cada curso é uma banca, pelo menos uma banca diferente, com três professores, com uma estrutura imensa, é muito caro, então assim, a gente conseguiu literalmente reduzir a zero o custo do nosso THE, claro, que existem custos de outra ordem, inclusive para a universidade, com sistemas, equipamentos, mas assim, diretamente para poder lançar o edital e fazer a prova de ingresso, custo zero, e a gente agora está partindo para o segundo edital remoto. Então, a partir de outubro agora, de 21, nós tivemos, será que eu falei tudo? Eu estou pulando aqui, gente? Ah, não, estou pulando, desculpa, pulei demais, né? Mapeamento dos espaços, desculpa, gente, estou um pouquinho perdido aqui, ah, sim, eu tinha passado muita coisa, bom, aqui, a partir de janeiro, a gente começou, então, a trabalhar com o GT pós-pandemia, que a gente sabia que estava funcionando já antes da própria pandemia, a gente tem fotos disso, inclusive, e, então, a gente começou a seguir, como já desde o início, todas as orientações e indicações que vinham da administração central, inclusive a história do mapeamento dos espaços. Então, foi feito esse mapeamento, a gente foi, aos poucos, ampliando mais a rotina administrativa, porque a escola de música nunca parou, especialmente com relação às questões de utilidade pública, né? Especialmente a questão do registro autoral, a gente tem que transformar tudo numa situação remota, via e-mail, todos os pedidos que antigamente eram entregues fisicamente, pessoalmente, né? para o usuário, passaram a ser entregues, sim, pelo correio, mas só depois de uma digitalização enviado pelo, e depois enviado primeiro por e-mail, depois pelo correio, isso trouxe muitos problemas, mas a gente percebeu também que algumas coisas precisam ser mantidas, a gente logo vai voltar, já está no horizonte, agora, para o próximo mês, o retorno quase que integral desse, da ação do registro autoral, mas, de qualquer maneira, foi bom porque a gente, eu posso dizer assim, que isso tudo fez com que, na realidade, desde o primeiro dia, a gente estava voltando, não houve uma coisa que fosse um retrocesso, a gente sempre foi ampliando, e a questão administrativa também foi isso, nós ampliamos mais a sessão de espaço para os alunos, porque, apesar da comunicação via SIGA, muitos começaram a se sentir mais confortáveis para sair só esse ano e começaram a vir para a escola de música, e isso tudo é feito pelo agendamento do gabinete, então a gente sabe exatamente quantas pessoas estão naquele horário, naquele dia, em cada prédio, e isso é feito, é centralizado pelo gabinete, uma comunicação bastante eficiente aqui que a gente aprendeu, porque não tem outra alternativa, como nós somos três pontos diferentes no centro da cidade, para eu sair daqui do Ventura, se eu for a pé para o prédio 1, prédio 2, eu vou gastar uns 15 minutos pelo menos, então uma coisa precisa ser ágil, uma outra coisa que a gente acabou aproveitando dessa situação tão angustiante da pandemia, é que em função de tudo que a gente estava fazendo, as aulas remotas, os agoras chegando, a gente resolveu criar visando a possibilidade de, mais ou menos espelhando o que Quilmes, essa universidade na Argentina já faz, a gente está desenhando a possibilidade de que novos cursos sejam realmente no formato EAD. O que a gente sabe é que pela legislação já antes da pandemia, seria possível que 40% do efetivo, do total de horas ou de créditos, não lembro exatamente, mas de um curso presencial, possa ser dada de forma remota, mas isso não significa só que o aluno pode ficar em casa ou o professor em casa, mas é isso, na verdade é toda uma estrutura, é todo um pensamento, uma filosofia, uma estrutura, além de orientação para essa modalidade, digamos assim. Então, visando dar suporte a esse novo horizonte de possibilidades, não querendo acabar de forma alguma com o presencial, porque a música é uma coisa muito presencial, a gente montou, criou, aprovou na congregação, no nosso centro e comuniquei também a nossa reitora, que me colocou em contato com o setor de ensino à distância da universidade, com quem já fiz reuniões, inclusive, para que a gente tivesse, então, o nosso núcleo de IAD, que essencialmente vai dar, primeiro, suporte, para que a gente possa mexer quando chegar a hora no projeto pedagógico de catacurso para poder utilizar, claro que isso vai passar por muita demanda ainda, mas para poder utilizar esse percentual que já existe dos 40%. Aí é uma questão de conversar e de modificar o que é ser modificado, mas para dar suporte a isso, o nosso núcleo vai ser fundamental porque acabou que um daqueles professores que havia sido chamado lá em julho de 2020, a gente está num processo de tentativa de redistribuição para ele atender o núcleo de IAD juntamente com outro servidor que já está na escola, é da UFRJ e tem uma especialização em IAD, então a gente tem esse caminho também voltado para o IAD a partir de agora. A partir de julho, ainda novas rotinas administrativas e de suporte, a gente foi ampliando cada vez mais com reuniões setorizadas e prevendo o retorno. A partir daí, eu já comecei a fazer algumas reuniões presenciais mesmo, em salas grandes, em espaços abertos, mas tentando sair dessa rotina do remoto, porque a vida real não é só remota e as demandas são presenciais, em certa medida, especialmente as administrativas. Então, nossa Secretaria Acadêmica praticamente funcionou, já esse ano ela funcionou integralmente e presencialmente com poucos servidores, alternando em horários específicos, com marcação por agenda para poder ser atendido já com o objetivo certo e tal, mas a gente só foi ampliando. E, em julho, como era evidente que estava caminhando para um retorno em breve, ou para o início de um retorno, a gente foi preparando a escola e as pessoas também, porque essa coisa, por exemplo, da gente falar sobre o retorno gradual às aulas práticas, ela foi anunciada em congregação em julho. alguns dias depois em que pela primeira vez se falou no Conselho de Decanos e Diretores sobre isso, a gente sabia o que ia acontecer, mas quando se anunciou no Conselho de Decanos e Diretores eu tornei oficial isso na nossa congregação e demandei trabalho para os departamentos, sabendo quais eram os critérios que seriam utilizados, que não haveria obrigatoriedade nem para o professor, nem para o aluno, enfim, e em cima disso a gente foi trabalhando, foi trabalhando e tudo mais. A partir daí, a gente fez uso daquele laudo que foi montado, o resultado da avaliação das salas, dos espaços, e a gente pediu uma reunião que foi no dia 1º de setembro com esse comitê do grupo, do GT Pós-Pandemia, para analisar alguns dados porque, para o nosso entendimento, algumas informações ali não batiam. Claro, partindo sempre, absolutamente sempre do princípio de que quem entende do riscado é o GT, porque envolve pessoas de várias áreas, mas que, enfim, são as pessoas dotadas do conhecimento para poder fazer esse tipo de avaliação. Mas, levando-se em consideração também que existem particularidades, chegou o momento da gente sentar e falar sobre isso. Isso aconteceu no dia 1º de setembro e saiu como sugestão dessa reunião que a gente solicitou uma visita presencial de um grupo de servidores da biossegurança, e isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, nós tivemos, só para voltar um pouquinho, a convocação de todos os departamentos para discutir e a gente concluiu isso no dia 15 de outubro. Digo concluiu entregar o projeto pronto, que foi o dia final quando a gente publicou no site a nossa proposta de retorno com todo o histórico possível, embora reduzido, e com os laudos, inclusive o último, que era o da biossegurança, e que, de fato, trouxe algumas diferenças que foram muito marcantes para a gente, porque, apesar do risco ser o mesmo, independentemente do que a gente acha da sala, isso do ponto de vista emocional é muito poderoso na cabeça de um professor ou de um aluno. E a gente conseguiu ver que, de fato, em função dos espaços e podendo explicar para os servidores da biossegurança que estiveram em absolutamente todos os espaços e salas dos três prédios, a gente podendo explicar o que acontecia, o entendimento mudou, e com isso o laudo também mudou, e esse laudo da biossegurança chegou exatamente no dia 15, e aí foi que eu consegui fazer o grande mapeamento de tudo, colocar no site e enviar também para a reitoria e para o GT. Então, a gente já está agora nessa situação de que o retorno para as aulas práticas já estava, digamos assim, muito bem mastigada, muitas reuniões de conselhos de departamentos, muitas reuniões de congregação, algumas inclusivas extraordinárias para lidar com alguns aspectos que eram muito, digamos assim, muito mais sensíveis para o entendimento das pessoas, de forma que tudo passou literalmente por todo mundo. Só que aí veio essa mudança, essa situação agora dessa demanda judicial aceita pelo desembargador nesse cumpra-se o retorno integral. Eu vou falar disso daqui a pouco também. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? As novas rotinas administrativas, os prédios já estão funcionando quase como antigamente, ainda não na totalidade porque não há razão e porque não há essa demanda, mas o número de alunos estudando em sala de aula, fazendo suas aulas da escola de música e também de professores transmitindo suas aulas na escola de música aumentou muito, de tal forma que quase todos os espaços estão sendo utilizados o tempo todo. Isso significa, volto a dizer, um número muito menor do que era anteriormente. Então, as salas estão sendo preparadas e vou até mostrar algumas fotos depois. A gente teve, então, o pedido de revisão do laudo e isso acabou acontecendo. Ações a partir de outubro, visita dos técnicos. Ah, sim, uma coisa importante é que, na medida do possível, a gente tem feito a compra de alguns insumos e também de equipamentos que vão permitir esse retorno, seja ele como for, qual vai ser o nome que vai ser dado, se é híbrido, se não é, enfim, porque, mais uma vez, como é música, a gente precisa ter entendimento de que, primeiro, não vai poder voltar na totalidade dos alunos em sala, independentemente dos professores que vão voltar, não tem como ser como antes, né? Então, a gente está prevendo, sim, numa demanda que está agora para os departamentos de novo, a gente está prevendo que não vai voltar todo mundo, mas é preciso instrumentalizar as salas. Então, todas as salas de matérias teóricas vão ter uma webcam de qualidade e um microfone de qualidade porque a captação do som é muito importante. Se ficar só no laptop, não vai dar certo, né? Então, quem está em casa e não estiver presencialmente assistindo a aula tem que ter clareza do que está acontecendo, maior, porque se eu estou de frente para um laptop, o som e a imagem é boa, mas se eu estou no meio de uma sala, nem a imagem nem o som vai ser bom e a gente precisa fazer com que os alunos que estão em sala tenham uma boa qualidade de aula, aquele número reduzido de alunos e os alunos em casa que não estão na sala, estão em casa assistindo aquela aula ao vivo, que também tenham essa possibilidade, né? Então, assim, a gente está naquele momento em que as rotinas estão sendo cada vez mais expandidas, a gente vai ter algumas aulas que vão até às 20 horas, não tem como não ser porque, especialmente aquelas aulas que envolvem disciplinas que congregam quase todos os alunos de todos os cursos, porque elas precisam ser concentradas no momento do dia que permite que o aluno no restante do dia possa fazer sua rotina de aula, sua grade. Então, a gente está pensando na questão do total, a gente não está trabalhando na possibilidade que, na verdade, não é uma coisa nossa, isso é uma própria fala do Fred e da Denise, a gente tem que trabalhar na pior perspectiva possível, que é voltar a tudo, mas com algumas ressalvas. Primeiro, eu tenho feito sempre questão de deixar bem claro para todos que não estão na faixa de exclusão por questão de idade ou de saúde, enfim, que não se aderrem, que estão fora daquelas possibilidades de não precisar voltar, eu estou dizendo a todos, porque é assim que a gente tem que entender, na minha opinião, que o retorno é obrigatório. Obrigatório, é isso, não há o que fazer. qualquer coisa que venha a partir de uma demanda de segurança ou de espaço tem que vir da parte, digamos, administrativa, indicada pelos departamentos, mas explicada e assinada pela direção, porque eu já sei de cara que não dá para colocar todo mundo nos espaços que nós temos, então é claro que não vai voltar todo mundo, mesmo tirando e situando aqueles que estão fora, pelas razões que sejam de estar obrigatoriamente presencialmente, ainda assim não vai dar para caber todo mundo, mas a gente não está trabalhando nessa perspectiva, a gente está trabalhando no pior cenário possível para que a gente vá adequando o que de fato não dá, porque o que a gente consegue, o que eu consigo entender daqui para frente é que se não houver, se não chegar de fato essa nova onda que já tem se falado muito nas últimas semanas na China, também em boa parte da Europa, se não houver uma mudança em relação ao cenário, aos números e tal, eu particularmente não acredito que o retorno não seja para todos, então, e quando chegasse o retorno para todos, se isso acontecer dessa forma, eu torço para que realmente os números estejam tão baixos que a gente possa utilizar as salas que a gente está inclusive marcando que não serão utilizadas, a gente não está só marcando as salas que são utilizadas, a gente está marcando o que não está sendo utilizada para que um aluno não entre, para que um professor não dê aula, para que ninguém dê o seu jeitinho, então, assim, voltando um pouco ao início do que eu falei no início, a escola já não cabia em si mesma antes da pandemia, agora é muito pior, mas eu acho que a necessidade de conversar o tempo todo, de trocar muito, fez com que as pessoas aos poucos fossem entendendo que se não houvesse colaboração de fato, se não houvesse entendimento e muita boa vontade para a coisa dar certo, não teria como dar certo independentemente do número de salas, então, o que acontece é que a gente está num momento bastante bom em que o diálogo, a comunicação mesmo, ela está muito eficiente, com as várias reuniões, grupos e etc., e agora o meu papel está sendo suprir a escola das ferramentas necessárias, nós temos internet razoavelmente boa aqui no Ventura, mais ou menos no prédio 1 e zero internet no prédio 2, e eu já solicitei em regime de urgência, urgentíssima, a presença em loco também de um servidor da TIC, para que possa dizer para a gente o que fazer, se aquela internet nos serve ou não nos serve, porque já contratamos uma pessoa física pela fundação que está dando a manutenção a todos os computadores, a todos os equipamentos, e vai tratar do cabeamento, etc., o que é possível fazer pela unidade, a gente faz, mas o que é importante que as outras instâncias da universidade façam, a gente aguarda, pede e aguarda, então, na melhor das situações agora, a gente está contando com a situação da vinda de um especialista que vai dizer para a gente o que a gente precisa para ter uma internet que dê conta de várias aulas serem transmitidas, de um cabeamento que pegue todos os prédios da escola de música para que a gente possa fazer com que esse retorno seja o mais viável possível. Eu vou colocar agora, já encerrando, apenas algumas fotos para mostrar para vocês aqui, isso é a foto de uma parede, de uma sala, isso é aqui do Ventura, mas está assim também nos outros prédios, com aqueles cartazes que já estavam lá no manual. Aqui nós temos algumas salas também do Ventura, vocês podem reparar que a cada duas cadeiras apenas uma é disponível, então nós temos três fileiras aqui, essa fileira do meio não é utilizada, então o espaço reduziu bastante da utilização. Nós temos consciência dessa questão do limite mínimo de espaçamento, mas assim, já que a aula vai precisar ser remota em alguns casos, eu não vejo necessidade de tentar usar o máximo do que o espaço comportaria, porque não é só o problema da sala de aula, é o problema da sala de aula, do corredor, do banheiro, da alimentação, então a gente está, digamos assim, sendo um pouco mais rebuscado, mais preciosista em relação ao número de pessoas por sala, então esse tipo de cuidado a gente está tendo na marcação das salas, inclusive em espaços onde cabem duas pessoas, é evidente que isso significa que não cabem duas pessoas. Aqui a gente vê, por exemplo, a questão do dispenser, acionado com o pé, a gente já há alguns meses comprou e está em todos os prédios, em todas as entradas e a gente está observando sempre, a gente vê aqui esse dispenser na parede, esse foi o que eu pedi já em fevereiro do ano passado, antes da pandemia chegar e está aí sendo reabastecido e tudo mais. E para concluir, eu vou colocar algumas citações aqui do que foi a nossa proposta, o documento é bastante grande, está no nosso site, mas fiz algumas considerações iniciais, expliquei quais seriam as salas que eram determinadas para os departamentos e já que a coisa é tão colaborativa, na verdade, o que eu fiz foi, vendo o todo, de uma forma que me cabe porque eu estou dirigindo, eu e o vice-diretor, enfim, a direção de um modo geral, nós decidimos as salas e os grupos de salas que cada departamento ia utilizar. Não era o ideal porque não ia dar para todo mundo mesmo, mas de qualquer maneira eu não ia dar o departamento contribui fazendo da melhor maneira possível, permitindo que mais professores possam, de maneira muito organizada, utilizar aqueles espaços. É a maneira que eu encontrei para que a gente pudesse caminhar sempre de forma colaborativa, quer dizer, delegando responsabilidades, o que tem funcionado bastante bem. Então, essa proposta de retorno para funcionar precisará contar com compreensão, disponibilidade e generosidade de todos os envolvidos. Orientações para o retorno híbrido, agora também, nas disciplinas teóricas. Essa é a frase que, na verdade, não estava na proposta para as matérias práticas, mas a gente está contando agora que tudo que a gente aprendeu e conseguiu planejar para o retorno das práticas, de certa forma, preparou o terreno para as teóricas também. E também, da mesma forma, todo mundo vai ter que voltar. Esse é o discurso. A gente não pode dizer que a pessoa, se ela está em condição de voltar, que ela não pode voltar. Não, ela tem que voltar. Só que a gente é que vai ver o que é melhor para a escola e para os alunos. E, a partir daí, a gente vai fazer as acomodações para poder lidar com a questão híbrida. É preciso considerar a possível necessidade de que antigos horários de aula sejam mudados para poder atender aos alunos, especialmente aos que precisarem se deslocar pela cidade para poderem assistir a aulas remotas e presenciais no mesmo dia. Em relação aos horários, essa direção entende que as aulas práticas coletivas têm prioridade na organização de todo o restante. As práticas orquestrais e as aulas de canto coral terão a primazia por envolverem um número maior de alunos de quase todos os 27 cursos de graduação. A partir desses horários, os demais serão organizados. Isso, na verdade, é uma orientação. O professor que dá a sua aula individual, ele não pode escolher o horário que é melhor para ele. Ele vai ter que escolher o horário que é melhor para um grupo de alunos, independentemente de serem dele ou não. Então, se o servidor é dedicação exclusiva, ele vai cumprir a função dele estando à disposição para atender a estrutura da melhor maneira possível. Então, aquelas noções de que o professor, durante muitos anos, ia na segunda, quarta e quinta, no horário tal, isso, infelizmente, ou, felizmente, não sei, não pode existir, porque isso ia fazer com que a engrenagem toda parasse. Então, isso é uma coisa importante. Onde tem mais alunos, onde a demanda obrigatória da disciplina para mais alunos é essa, então, essa tem prioridade no todo e o restante vai se adequando em relação a isso. Essa direção faz o apelo para que se leve em consideração especialmente dois aspectos e nessa ordem, a segurança frente ao COVID e a necessidade do retorno às aulas práticas, agora também das teóricas. Nenhum desses cuidados na preparação para o retorno terá efeito se os indivíduos envolvidos nesse retorno gradual descuidarem de suas responsabilidades individuais. É preciso também ter em mente que essa proposta provavelmente sofrerá alterações para funcionar a contempo. Da mesma forma que essa direção optou por envolver todos os agentes nesse estudo e elaboração da proposta, será necessário que todos ainda estejam abertos ao diálogo para aperfeiçoar todas as medidas que ainda serão colocadas em prática. Ainda, para finalizar, agradeço a todos, a toda a direção da Escola de Música, ao chefe de departamento, coordenadores de curso, bem como todos os servidores técnicos que nos auxiliaram durante os meses de gestação dessa proposta de retorno. Temos certeza de que o tempo ainda exige muita atenção e responsabilidade. A cooperação de toda a nossa Escola de Música será fundamental para o sucesso dessa nova fase que se inicia. E aqui eu termino. Na verdade, eu gostaria, não sei se vocês estão me ouvindo ou eles estão, eu gostaria de compartilhar para encerrar só, eu não sei se vai funcionar ou não, mas nós realizamos de 9 a 13 de agosto, agora, nós tivemos os 173 anos da Escola de Música. E diferentemente do ano passado, onde foi totalmente remoto, esse ano também foi, as comemorações foram remotas, é sempre uma semana inteira de eventos e tal. O ano passado, remotamente, dessa vez também. Mas o que já dá uma cara de que a gente estava voltando, eu queria que as pessoas percebessem que a escola continuava, que os próprios professores que já não vinham aqui ou num prédio qualquer há um ano e meio, soubessem, vissem, que as pessoas estavam aqui, porque eu acho que isso tem um efeito psicológico bastante importante. Ninguém aqui em nenhum momento desconsiderou o perigo, o risco, mas, por outro lado, eu acho que isso também é uma coisa que demanda uma certa empatia, porque enquanto algumas pessoas podem estar em casa, trabalhando dentro de um sistema de maior segurança, outros não podem. os terceirizados, por exemplo, não podem. E eu quis dar, então, quando a gente encerrou o último concerto do último dia, que foi o dia 13, exatamente 13 de agosto, quando acabou, a gente fez uma pequena vinheta mostrando as pessoas trabalhando na escola de música. Então, eu vou encerrar, não sei se eu vou conseguir isso aqui, mas eu vou tentar encerrar com essa apresentação só, e aí eu fico aberto às perguntas. espero que dê certo. Espero que dê certo. Vocês estão vendo? Estão, sim. Ok. Vou voltar, então, é um vídeo de uns 30 segundos só, mas isso para mim é muito significativo, porque o que eu queria dizer para os meus colegas e também para o público externo é que a gente nunca tinha parado e que a gente estava trabalhando e estava pensando no real, no que estava acontecendo. o que eu queria dizer Amém. Bom, gente, é isso. Professor, além de só dar um show de planejamento de um trabalho muito interessante, ainda nos emocionou com essa linda apresentação ao final. A gente abre aqui para perguntas, mas a gente já tem muitos comentários aqui. Angelúcia perguntando se esse salão, foi um dos salões que se apresentou lá no início, se era da UFRJ. Parabéns ao professor e equipe, não tinha a menor ideia, não tinha ideia dessa majestade. É tudo nosso. Quero um dia conhecer de perto. O Oswaldo Luiz dando muito bem, parabéns. A Naís, muito importante essa priorização. Parabéns à Escola de Música. Leonardo, bravo o professor Ronaldo, muito bem planejado o retorno. Tatiane de Macaé, excelente trabalho e apresentação. O Oswaldo Luiz, parabéns, antecipado pela vinheta. O Vitor Andrade, excelente apresentação. Angelúcia dizendo que ficou com vontade de aplaudir. Daqui a Ortiz falando parabéns pelo trabalho e dedicação. A Virgínia dando palmas aí. Obrigada. E a Cássia também falando que é excelente. Vou trazer isso aqui. A Joana, parabéns pelo planejamento construído coletivamente. Eu não sei se alguém quer falar pessoalmente, abrir o microfone para falar também, não só se expressar no chat. Sou eu, Angelúcia, de novo. Eu estou muito encantada, porque eu conheço um pedacinho, muito mais da área assistencial, da área de saúde, do que a parte cultural da nossa UFRJ. Mas eu fiquei muito encantada pela forma do planejamento que vocês fizeram. E isso não é visto no campus. Porque às vezes a gente... Eu mesma falo, pô, só a saúde está trabalhando. E a gente não tinha ideia de que vocês estão aí nesse momento, que vocês deram condições aos nossos alunos também. Isso faz muita diferença, gente. Parabéns, mestre, professor. Obrigado. Eu fiquei encantada. Seria impossível sem o suor, a dedicação dos meus colegas, e não só da Escola de Música, mas também a Decaninha esteve muito junto, esse tempo todo, muito junto. Toda a nova demanda... Não houve um momento assim... Eu vou dizer assim que é a Escola de Música, mas é o UFRJ, sabe? Essa pandemia, ela de alguma forma revelou muita coisa. Nós tivemos muita tristeza, perdemos colegas, eu perdi pessoas muito queridas aqui da Escola de Música mesmo. Então, a gente não esquece o trauma que isso foi. Mas, por outro lado, a gente percebeu a força que existe, como é que a gente consegue se adaptar em situações como essa. Então, obrigado aí pelos elogios. Eu vou transmitir isso para todos os meus colegas, porque isso é... Eu sou muito encantado e muito orgulhoso de trabalhar com quem eu trabalho. Obrigado. A Cláudia Morgado dá o parabéns pelo planejamento e dedicação. Eu vou passar para a Cássia, a decana do CCMN, que ela quer falar. Bom, boa tarde, professor Ronald. Boa tarde a todos, hoje aqui presentes. Primeiro, eu queria agradecer a sua palestra, a sua fala hoje, que foi muito importante. E calhou porque hoje eu fiz uma reunião com os servidores do CCMN, porque, embora a gente já esteja indo desde o início, a gente nunca deixou de ir, mas assim, com revezamentos, lógico. mas a gente sabe que agora é um retorno presencial, pensando no retorno presencial das aulas. Pelo menos, primeiro as aulas experimentais e depois as aulas teóricas, porque a gente tem um número imenso, o CCMN dá aula para cerca de 20 mil estudantes. aí, eu tenho uma dúvida, professor Ronald, assim, em relação ao número de estudantes que vocês atendem, o número de cursos, porque eu sei que tem especializações, dependendo dos instrumentos também, mas assim, essa é uma dúvida que eu tenho e eu queria saber se todas as atividades didáticas estão funcionando no centro da cidade, atualmente. porque eu também cheguei um pouquinho, apesar de que eu estava saindo de uma outra reunião, não sei se você chegou a falar isso logo no início da palestra ou não. Não, não, não. Obrigada. Tá. Assim, nós temos, antigamente eram consideradas habilitações, era um curso de música bacharelado e um curso de música licenciatura. E do curso bacharelado, nós tínhamos 26 habilitações. Para uma, digamos assim, foi uma reviravolta muito ruim para a gente, porque o que aconteceu é que cada habilitação virou um curso separado. Então, do ponto de vista do entendimento do todo, é muito ruim para uma universidade pública, quando você pensa só em números, que você tem um curso que tem, sei lá, só 30 alunos, por exemplo, né? Porque, afinal de contas, sendo público isso é muito caro, mas a gente precisa entender, infelizmente, que a gente, nós temos, assim, oficialmente, 27 cursos mesmo, tá? São 27 cursos de graduação, sendo 26 de bacharelado, um de licenciatura, e a gente ainda tem co-participação, por exemplo, com musicoterapia, que eu vivo dizendo sempre que é o nosso 28º curso, que é um dos novos cursos da UFRJ, né? Em relação às aulas, elas não voltaram ainda, né? Não voltaram oficialmente. O que a gente já fez foi, assim, foi permitir, em alguns casos muito específicos, porque a gente percebeu que o desgaste emocional e, assim, o prejuízo em quase dois anos de pandemia para a formação profissional desses estudantes, estava uma coisa, assim, que chegava um ponto que já era quase irreversível. Então, em alguns casos, a gente permitiu, de uma forma muito especial, assim, pode contar nos dedos da minha mão, os casos em que a gente pôde permitir com que alguns trabalhos finais tivessem sentido uma participação semipresencial, porque essa coisa do som e da necessidade de fazer o término do curso, isso, então, assim, foi muito ruim, sabe? Mas as aulas não voltaram ainda, né? Assim, não presencialmente, não voltaram, mas a gente está muito bem estruturado para o retorno das práticas. Essa, sim, isso está muito bem desenhado, isso está bastante bem colocado, apesar de alguns ajustes que eu tenho certeza que vão ser precisos, né? E elas vão acontecer no prédio 1, no histórico, no prédio 2, que é o da Superpesa, que está a 50 metros de distância, e aqui no Ventura. Aqui no Ventura, não é possível ter aulas de instrumentos ou de canto que tenham muito som, porque a acústica do prédio não permite isso, mas aulas de instrumentos de cordas, violino, violão, violoncelo, são possíveis, sim, mas, essencialmente, nós estamos só aqui no centro. Alguns alunos da escola de música, os de licenciatura, eles precisam fazer algumas disciplinas na Praia Vermelha, e, às vezes, dependendo também de alguma outra... Ajudicação. O olho acaba indo para o profundão também. Não, é só para encerrar, Fátima. Não, Ronaldo, acho que é mais ou menos como a gente. A gente está falando, assim, desse retorno, primeiro, para as aulas experimentais, obedecendo todas as... O controle que nós fizemos com o espaço seguro, o FRJ, para a gente obedecer. E eu só queria dizer, assim, como a Angelúcia citou aqui, Angelúcia, a escola de música sempre foi parceira nossa, porque acho que sempre encanta quando a gente tem no evento alguém, algum número da escola de música. que a professora Sheba Itaresi sempre foi uma amiga querida também. Eu acho que essa parceria tem que existir... Tem que ser intensificada na UFRJ, porque faz a diferença. E também o que você citou, a gente tem essa preocupação com os nossos estudantes, nosso atendimento psicológico, nosso atendimento de terapia que nós temos, oferecemos para os servidores e alunos no CCMN, ele está lotado desde o início da pandemia, agravando com a situação financeira de todas as pessoas. Mas é só isso, queria agradecer muito. Obrigada, viu, Ronaldo? Obrigada a todos. Obrigada. É a Tatiana que está aqui, minha amiga também, a Cristina. A escola de música é da UFRJ, viu? Antes da pandemia, a partir da professora Cristina Rich, nossa ouvidora, que também foi excepcional sempre, em todas as nossas necessidades, demandas, ela havia pedido que nós montássemos um projeto de extensão que atendessem a todos os hospitais e centros de reabilitação da UFRJ. E nós montamos o projeto, mas veio a pandemia e não deu para implementar. Mas, assim que for possível, a gente vai ter um projeto de extensão com os nossos alunos fazendo trânsito por toda a UFRJ para dar essa parte artística que também acaba sendo um apoio emocional muito grande para o necessitado, para a família, enfim, é só o tempo permitir e a gente volta para isso. E qualquer necessidade vocês podem contar com a gente, claro. Obrigada. Eu sou do Complexo Hospitalar, então a gente vai se falar bastante, porque eu acho que a gente pode integrar isso muito bem com todos os nossos hospitais. Sim, sim. Muito bom mesmo. A ideia era essa. Eu cheguei a trocar e-mails na época com muitas pessoas, contatos que a própria Cristina colocou, mas, enfim, não deu tempo de fazer. Mas isso está no horizonte próximo. Vamos fazer. Tchau. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde para todas e todos. Quero parabenizar a Escola de Música, esse planejamento que é tão importante, envolvendo todos os segmentos da escola, um planejamento coletivo. muito, muito legal isso. Muito bom saber que a gente tem essa dinâmica dentro da nossa universidade. Isso é fundamental para que a gente continue caminhando juntos e mantendo a grandeza da UFRJ. A minha dúvida, que, na verdade, não é uma dúvida necessariamente, mas eu queria que você comentasse um pouco, porque, obviamente, que esse planejamento, que vem sendo construído já há bastante tempo, como você apresentou, e que está aberto às adequações que a cada momento forem necessárias. E aí eu queria perguntar se vocês já têm algum encaminhamento e, como vocês estão pensando, essa adequação, agora, a partir da aprovação da Resolução 15, que foi no último consune, e a portaria da universidade, que veio traduzindo, esmiuçando alguns aspectos da Resolução 15 na portaria que foi publicada ontem. E, especialmente, porque é uma portaria, uma resolução, que não trata das aulas, de retorno às aulas, mas do retorno laboral de todos os servidores, técnicos e docentes. Então, se já existe alguma projeção de como isso vai ser feito, porque eu acho que quem já está tão organizado pode nos dar muitas dicas para que a gente possa estar replicando também em outros espaços? Tá. Na realidade, para mim, assim, isso que eu falei, comecei falando, quando eu comecei a falar, foi muito, eu tive pouco tempo para preparar, o convite foi feito anteontem, eu tive de ontem à noite para agora, essa noite eu preparei, e foi bom que eu fui revendo tudo, aí me dei conta que, na realidade, desde o início da pandemia, a gente já estava se preparando para o retorno. a gente só não deu nome a isso. Então, no que diz respeito aos servidores técnicos, já há muito tempo eu venho fazendo reuniões com setoriais. Quando a gente estava em plena pandemia, que, enfim, que só era possível o remoto, e as pessoas estavam muito assustadas, e assim, meados de julho, agosto, setembro, eu tinha uma agenda semanal de reunião com absolutamente todos os servidores em seus setores, porque eu tinha que fazer com que a informação ocorresse. É por isso que eu digo que isso tudo que aconteceu depois só seguia um ritmo normal, porque a comunicação, o fluxo da comunicação já estava acontecendo. Então, desde julho, eu já venho realizando reuniões presenciais e semipresenciais com alguns grupos. Por exemplo, aqui no Ventura, a Secretaria Acadêmica, as pós-graduações, o almoxarifado, esses setores já estavam trabalhando, porque é um andar imenso. Quando tinha muita gente, nós estávamos aqui em oito pessoas que se revezavam, não via todo mundo da semana e tal, mas isso permitia que a gente constantemente fosse adaptando as realidades, aos números e fazendo algumas projeções. Sempre fui de fazer projeção. Então, vou te dar um exemplo. As duas últimas reuniões que nós fizemos com a administração dos três prédios, porque são três prédios, é muita coisa. Uma parte fez presencialmente, enquanto eu estava fazendo isso com o grupo presencialmente, outras estavam fazendo de casa. já estava havendo uma coisa meio híbrida nesse sentido. E nessas situações, isso, de certa forma, já abre caminho para a gente começar a negociar esse tipo de coisa. Nunca entra em jogo aquela situação mas eu tenho mais de 60 anos, eu vou ser obrigado a voltar. Não, nunca há esse tipo de conversa. O que está escrito tem que ser lido e a gente tem que partir disso. Então, sempre foi muito claro o entendimento dos casos em que não seria obrigatório, tanto para o servidor técnico, quanto para o docente. Então, quando a gente deixa isso muito bem claro, as coisas ficam mais fáceis. Inclusive, com o passar dos meses e até do ano, posso dizer, eu já sei de antemão quem é que está apto para voltar ou não. E já sei também qual é o setor que pode voltar integralmente e qual é que não precisa voltar, porque eu estou habituado a mim, assim, eu me envolvo absolutamente com todos os setores da escola de música. Absolutamente todos. Eu sei como funciona cada setor. Então, eu também entendo meio que de dentro e isso dá uma certa segurança para os colegas. Agora, é claro, há outras questões aí que envolvem... Eu vou citar um caso sem precisar dizer nome. Tratando com uma chefe de um setor e dizendo, olha, saiu a portaria, a gente vai ter que conversar novamente, e essa conversa já está agendada para terça-feira agora, com os servidores para que eles entendam essa portaria, para que a gente converse e veja quais são as possibilidades. Mas, de certa forma, o problema está deixando de ser do diretor. Por quê? Se está escrito e se não se adequa, se as pessoas que estão envolvidas naquele setor não se adequam naquela zona de exclusão, como eu estou dizendo sempre, ela vai ter que voltar. Vão haver argumentos, evidentemente, ah, mas o sindicato acha que não está certo e tal. Eu digo, não, tudo bem, o sindicato pode achar, é função do sindicato, mas eu sempre fui muito claro também, assim, olha, e que isso não seja de forma alguma ofensivo a ninguém, mas eu prefiro colocar as cartas na mesa. Quem paga o meu salário é o governo federal. Então, eu não posso ceder, por exemplo, e tento dizer isso da forma mais tranquila possível, para que ninguém se ofenda, mas eu não posso ceder a pressões do tipo, ah, não, mas, por favor, não coloca trabalho remoto, coloca falta justificada, que era uma conversa lá atrás, vocês lembram dessa história, há mais de um ano. Não, está escrito isso, é isso que a gente vai fazer. Então, com o passar do tempo, mesmo dessas coisas mais difíceis do diálogo, a gente começa a perceber que todo mundo tem que olhar para o mesmo lugar. Se está escrito uma coisa, a gente tem que seguir aquilo. Então, a gente não está prevendo nada que não seja o que está escrito, em primeiro lugar, o retorno obrigatório. Estou trabalhando com o pior cenário possível, estou chamando de pior o retorno obrigatório. A gente não está desconsiderando os casos de quem não precisa estar aqui e, ao mesmo tempo, mesmo dos que precisam estar aqui, eu não estou desconsiderando a realidade do momento. Se eu perceber que alguma coisa torna um risco maior para um grupo ou para todos, não vai voltar e eu vou justificar que, pelas razões A, B e C, aquele servidor ou aquele setor está trabalhando da forma X ou assim o assado, entendeu? É isso, basicamente é isso. Eu acho que o mais importante é tentar desmistificar os temas, entre aspas, meio espinhentos. É preciso falar sobre as coisas e, de preferência, sem defender muita bandeira, porque eu vi muito isso ao longo da pandemia. As pessoas que começavam a falar, não por si mesmas, mas assim, por grupos ou por linhas de raciocínio. Isso não me interessa, não deve nos interessar. O que interessa é o seguinte, nós somos servidores públicos, nós temos uma função, existe uma situação que é essa, as condições são essas, vamos tentar fazer dessa forma. Se fica claro, pronto, vai ser mais fácil. Agradar a todo mundo a gente não vai conseguir mesmo. Espero ter conseguido responder. Não, respondeu sim. Eu acho que é importante que, da forma como você colocou, hoje, na resolução 015, ficou mais claro para todos em relação a alguns entendimentos equivocados que aconteceram na 07 sobre a falta justificada, eu acho que nessa 015 não vai acontecer, porque está bem claro a gente no GT construindo isso e no momento de aprovação no Consune, ficou bem claro que, se o trabalhador ou a trabalhadora seja, aí no caso é só técnico, porque docente não tem obrigatoriedade de ponto, de assinar ponto. O que eu particularmente acho um erro. Acaba caindo só para os técnicos, mas está bem claro que, se esse trabalhador ou trabalhadora não puder retornar em todos os dias ou em nenhum momento em razão do ambiente que não acolhe ou de outras questões da biossegurança que não possam ser atendidas, a frequência dele é regular, ou seja, não tem nenhuma perda de qualquer direito. Então, eu acho que esse entendimento que a 07 deixou margem para algumas interpretações equivocadas, na 15 a gente não vai ter. Então, o revezamento não pressupõe colocar código diferente no dia que você está no local da UFRJ ou nos que você está hibridamente em outro local. Então, isso aí eu acho que traz uma tranquilidade não só para os trabalhadores, mas para as próprias direções, chefias, que podem tratar isso de forma mais... com mais segurança, né? Então, eu acho que a gente está indo para um caminho de construção e que essa construção continue sendo coletiva, que eu acho que esse é fundamental. E a Escola de Música, pela apresentação, a gente está vendo aí que todos os segmentos participam. Isso é fundamental. É no diálogo, né, de todos os envolvidos que a gente consegue construir melhor. Parabéns à Escola de Música. Obrigado. Sobre essa questão que você falou, daquilo da falta justificada ou não, eu me lembro que na época isso deu tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que eu cheguei a fazer consulta particular com advogado, porque depois da consulta que não era oficial da procuradoria, que depois veio a opinião da procuradoria, vocês devem lembrar dessa história, que depois remeteu a outros grandes problemas, eu resolvi fazer a minha consulta por fora e ver o que eu podia fazer para o entendimento com alguém que estava lendo simplesmente os documentos. Eu ontem pedi umas informações a partir do setor de pessoal com a PR4, justamente para tentar entender um pouquinho mais disso. E, de fato, me parece que está um pouco mais claro agora, mas eu quero ter certeza para poder dizer uma coisa só para todo mundo. Eu acho que as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis e considero também que numa situação em que as pessoas já estão em condições de voltar, querem voltar e são impedidas de voltar pela situação da pandemia, eu acho que seria injusto que não tivessem, que não recebessem por isso, concordo. Exato. Acho que a gente não tem mais perguntas, a Cássia faz uma pergunta, mas eu acho que não é dirigida ao Ronald, talvez seja ela comentando com a própria Joana, quando ela fala sobre código híbrido, se paga vale transporte, mas eu acho que não é esse o caso, Joana, eu não tenho resposta também para dar. Eu procurei essa resposta, Fátima, eu procurei essa resposta ontem com a Carla Simon, já chegou a porcaria e eu já fui atrás da fonte. Não ficou muito claro para mim ainda, não tive a oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre isso, não. Eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre isso, espero resolver o mais rápido possível. Em breve a gente deve estar divulgando essas questões, não é? Mas, Fátima, se você me permite só fazer um complemento. Se a gente acordou no consumo e na resolução que se eu não volto a trabalhar todos os dias porque eu tenho que revezar com os meus colegas porque o ambiente não tem como acolher todos ao mesmo tempo, não foi uma opção minha, nem de nenhum outro colega que vai estar lá em outros dias. Então, a frequência ela vai regular, é normal. Então, significa que não há perda de nenhum direito do vale-transporte ou de qualquer outro direito que possa incorrer nisso. Isso está muito claro, foi uma discussão que a gente aprofundou bastante no Consune e no próprio GT que organizou, que propôs as adequações da resolução 15. Então, eu acho que isso está pavimentado, inclusive, em conversa com a própria reitora depois da portaria emitida, divulgada ontem, de que a frequência é regular, é normal, como se ele estivesse trabalhando normalmente em efetivo exercício, justamente para garantir isso que o Ronaldo está colocando. não é responsabilidade do trabalhador não estar lá todos os dias, portanto, tem que existir essa compreensão e a resolução possibilita isso, com tranquilidade jurídica, está na portaria. tudo bem, Joana, vamos ver se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. Então, Ronaldo, eu agradeço muito, isso foi um esforço enorme da Escola de Música para organizar um retorno, isso não está sendo fácil para nenhuma área, mas esse empenho eu acho que ele é fundamental, e também essa questão de uma participação conjunta com os diferentes atores que interagem na Escola de Música e isso é algo muito difícil de ser feito, planejar não é algo fácil e planejar conjuntamente mais difícil ainda, mas acho que só tem ganho, porque isso muda a equipe e faz com que as pessoas amadureçam, é questões que nunca pensaram ter que enfrentar e tiveram que enfrentar nesse cenário tão difícil, e isso eu acho interessante a sua visão de que se preparou para as aulas práticas, agora se preparando para as aulas teóricas e também tem um cenário de que a gente não quer pensar nele, mas de possível retomada, de retorno, caso a situação não seja mais adequada para esse planejamento se efetivar como foi imaginado. Eu acho que isso é a função de um gestor, está discutindo, rediscutindo os diferentes cenários que vão acontecendo. Eu fiquei muito satisfeita, muito bem impressionada e doida para ouvir a Escola de Música. Por favor, venha nos visitar, então. Eu queria aproveitar para te agradecer muito a você e a toda a equipe que trabalhou, vocês foram formidáveis, formidáveis. Eu acho que o trabalho de vocês foi incrível. Vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns. Obrigado por todo o apoio que vocês nos deram, tá? E só para concluir, na verdade, estou vendo dois cenários. Um deles, eu até já falei no Conselho de Decano dos Diretores de Setembro, não sei se você se lembra, mas eu comentei o seguinte, nós temos dois cenários agora, ou a coisa vai crescendo, que eu acho que é o que vai acontecer, assim, espero, e aí eu já estou pensando em como planejar o retorno aos espetáculos, porque o mundo está voltando, nós temos condições de fazer com que o público externo volte a frequentar a escola, assim, tem estudos já que já estão feitos há muito tempo, a escola pode embarcar nessa, e o outro cenário é que se os números não forem tão bons aí, a gente, enfim, vai se adaptando, é isso, é feito água no recipiente, né? Mas queria muito te agradecer, muito, de coração, obrigado por todo o apoio. Às vezes, o que faz mais diferença não é só a informação precisa, não é a maneira como a gente dá, e a gente sempre foi muito bem acolhido, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Manal. Agora, nos próximos dias, a gente vai ter apresentações de outras áreas, aí a Beatriz vai projetar aqui para a gente, para que vocês vejam, a gente fez um planejamento até o final do ano. Então, na próxima, a gente tem a Kátia, Walter e o Alexandre Palma, que vão falar sobre o retorno da Escola de Educação Física, do CCS, que é um desafio enorme também, pensar no planejamento, eles vão contar um pouco desses desafios, desses desafios que eles estão enfrentando. Em seguida, a gente também tem outra apresentação, eu vou apresentar as diretrizes que devem estar saindo no máximo até segunda-feira, nós recebemos ontem revisadas, até segunda-feira estão saindo as diretrizes, então eu vou fazer uma apresentação e a gente tem, depois disso, outras apresentações que a gente divulga da próxima vez, tem duas semanas que eu entro em férias e a gente vai ficar sem ter reuniões e a gente retoma até o meio de dezembro, antes do Natal, com as outras apresentações. Então, muito obrigada a todos e todas que estiveram presentes aqui, em especial, Ronaldo, pela sua dedicação e a maneira impecável que você apresentou o trabalho e que conduz a Escola de Música. Obrigado, obrigada. Boa tarde, gente, obrigado a todos pela presença. Boa tarde, boa tarde, saúde e paz. Boa tarde, até em breve.